Processador EX, tá galera? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês dicas de instalação e tudo mais. Então acompanha o vídeo até o final que eu sei que vai ajudar vocês. Já deixa nos comentários se você tem processador, crossover, qual marca, eu quero estar sabendo. Aproveita, se inscreva no canal, deixa o like, bora, bora! Então pessoal, pra gente estar fazendo a instalação aqui, ó, desse processador muito topo da Expert, bem fácil, tá? Primeiro a gente vai começar pelas energias, né pessoal? Que é o principal pra ele estar ligando e funcionando, tá? Aqui vai ter esse conectorzinho aqui, ó. Então, ele é bem prático. Esse primeiro aqui de baixo, pessoal, da direita, né, se ele estiver assim, vocês vão ver que tem esse aqui mais 12V. O que é mais 12V? Mais 12V, pessoal, é o positivo direto, tá? Aqui provavelmente você vai estar ligando um processador desse, você vai ter algum módulo instalado. Aí o que você vai estar fazendo? Você vai estar puxando do mais 12V, do mais 12V do módulo, entendeu? Vou pegar um módulo aqui pra vocês verem de exemplo. Vamos supor que você tenha instalado aí no seu som um módulo. Tá vendo que aqui tem o mais? Você vai pegar uma ponte, pegar um fio, ligar no 12V aqui e puxar e ligar aqui no 12, tá bom? O 12 é esse. O GND, que é o lado do outro lado, agora da esquerda, é o negativo, é o menos. Você vai puxar uma ponte também e ligar no menos aqui, ó, tá? Negativo, GND, menos GND. Mais 12V, pronto. O remote aqui, pessoal, você vai ligar aqui, ó, o seguinte, ó. Remote Out, esse aqui é o segundo, você vai ligar ele no módulo, tá? Remote Out no RAM do módulo, tá? Aqui no caso você vai fazer isso. Agora, e esse Remote In? Esse Remote In, pessoal, você vai estar puxando direto do seu rádio. Direto do seu rádio, aí vai ter um fio azul. É o remote que vem do rádio, você vai ligar aqui. Por quê? O seu rádio vai ligar o processador primeiro e o processador vai ligar o módulo, entendeu? É bem melhor desse jeito. Agora, se você quer que seu Remote liga tudo de uma vez, esse Remote Out aqui, você não vai usar. Aí você vai só usar o 12V, o GND e o Remote In. O Out só sai, entendeu? Quer aprender um pouco mais sobre som, acessórios e muito mais e ganhar uma grana bacana? Abrir seu próprio negócio e tudo mais? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Confere lá. Aí é a opção sua. Fica opcional isso aqui. Então, pessoal, feita a instalação de positivo, negativo e remote aqui, que é o principal e o mais simples, assim que você ligar seu rádio, seu processador já vai funcionar, ó. Ele já vai estar chegando energia, vai ligar os LEDs e aqui vai aparecer um letreiro dele já já, tá? Então, é o seguinte, a energia, que é o principal para estar funcionando, está pronto. Agora, a gente vai entrar com o áudio aqui. Como é que eu entro com o áudio aqui, Ala? Tá vendo esse em L e em R? Aquele RCA que sai atrás do seu aparelho de rádio, você vai puxar o cabo e vai chegar ligando ele aqui, ó. Tá? Vai ligar o vermelho e o branco aqui, tá? Normalmente, quando você não usa processador ou crossover, você já pega o RCA do rádio e já vem direto aqui, ó. No módulo, né? Normalmente, já põe um Y, dois Y e já liga aqui, ó. Pronto. Resolviu. Mas, no caso aqui, não. Para passar pelo processador, você vai vir com os RCA e ligar no L e o R1, que é IN de entrada. Pronto. Ligou os dois? Aí, aqui, a gente tem o quê? Canal 1, 2, 3, 4. Aí, daqui desses canais que a gente vai estar puxando para o módulo. Aí, o que você vai estar fazendo? Vai estar pegando um cabo RCA, ligando aqui no canal 1 e puxando para o seu módulo. Entendeu? Então, canal 1 para o módulo. Se você tiver dois módulos, canal 2 para o outro módulo, 3 para o outro módulo, 4 para o outro módulo, tá? Então, é bem simples, pessoal. Não tem segredo algum. Feita a ligação de energia aqui, ligou o RCA que vem do rádio aqui, aqui são saídas esses canais, como se fosse módulo. Então, você vai ligar cada saída em um módulo. Não tem segredo algum. É bem prático. E pronto. Questão de regulagem aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte. Deixa para mim nos comentários aí o que você tem de som, peça, módulo. Por quê? Aí, eu vou estar te ajudando a fazer a regulagem no processador específica para o seu som para ficar top. Dar uns cortes bacanas, tá? Então, é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida. Mas a ligação é bem simples. Eu não vou ficar enrolando o vídeo para ele ficar muito grande, não. Apesar que ele já acaba ficando, né? Porque eu gosto de explicar direitinho. Mas fez as ligações de energia, ligou com o RCA, é só sair. Processador é isso. Processador, né? Nada mais, nada menos que o som passa por ele, o RCA, e sai já regulado. Entendeu, pessoal? Galerinha, chega no zero até o final, né? Vocês viram como é que é bem fácil o processo de instalação desse processador. Ficou com dúvida? Fala comigo aí, abaixo nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Na descrição do vídeo tem meu Instagram, meu Facebook. Confere lá, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal